Olá, criptomaniacos! Bitcoin voltou para os 50 mil dólares, Ethereum voltando para os 4 mil dólares, Cardano para os 3 dólares, Litecoin ficou maluca, já boletei minha Lamborghini, mas calma, só vou pagar depois do Bitcoin romper 51 mil e 100 dólares. Por que esse valor? Porque esse valor levará o Bitcoin aos 110 mil dólares. Não está entendendo nada? Então acompanhe esse vídeo logo após a vinheta. Hoje eu tenho uma dica para você que não quer receber recomendação de vídeo do Felipe Neto por aí. Deixa o like no meu vídeo, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é interessante sobre criptomoedas e o do Felipe Neto não. Então contribua com a humanidade dando like nesse vídeo. Vamos correr aqui para a tela primeiro para eu mostrar como o mercado de criptomoedas reaqueceu. Esse aí é o nosso grupo de sinais da Criptomaniacos. Você aí que é cliente, que assina Criptomaniacos, tem acesso a ele. E lá nós recomendamos a compra de criptomoedas indicando qual é o preço correto para a venda. Então tem alvo 1, alvo 2 e alvo 3. Notem aí na tela como é o nosso sinal. Esse aqui é um sinal no par BTC, então é DODO BTC. E esse verde aqui é um sinal no par USDT. Aqui no caso, ION USDT. Então a gente passa sempre o valor de compra, alvo 1, alvo 2 e alvo 3, e o valor do stop caso o sinal dê errado. E aqui quando dá certo, aparece a marcação verdinha aqui que vocês estão vendo na tela. Isso significa que algum alvo foi alcançado. Olha a quantidade de alvo dando certo desde o dia 31 de agosto. Estou mostrando aqui só do dia 31 para frente. Então olha só, vou passando a tela aqui. A quantidade de alvo verde, alvo verde, alvo verde, alvo verde. Olha só, chuva de sinais dando resultado positivo, dando lucro. Será que vai ter algum aqui dando stop? Tem um aqui, quando dá stop, é esse X vermelho. Olha só a quantidade de alvo batendo, gente. Então realmente o mercado reaqueceu. Isso vai ficar bem claro no vídeo de hoje. Ah, caso você queira fazer parte do nosso grupo de sinais e também ter acesso a tutoriais, análises gráficas, o link para o nosso site está aqui embaixo na descrição. É o primeiro link, tá? Mas vamos entrar aqui no gráfico diário do Bitcoin, como vocês estão acostumados. Notem como o Bitcoin se encontrava preso entre as duas paralelas na cor amarela, né? A de baixo nos R$ 46.800 e a de cima aqui nos R$ 49.600. Ontem eu fiquei bem revoltado porque o preço estava quase rompendo essas paralelas. Note que ele veio lá em cima, né? Ele chegou a pegar aqui nos R$ 50.400. Eu falei, vai fechar o dia finalmente acima dessas paralelas, fazer um rompimento para cima. Não foi o que aconteceu. Ele fechou abaixo. Ele voltou para dentro e fechou aqui nos R$ 49.274. Só que hoje, olha onde a gente está. O preço está em R$ 50.337 no momento, acima, finalmente, dessas paralelas depois de 15 dias. E esse rompimento é muito importante porque mostra que o Bitcoin tende a continuar sua subida. A dúvida era se ele iria romper por cima ou por baixo. Estamos rompendo por cima. Então precisamos fechar às 9 da noite de hoje acima do topo dessas paralelas. Como eu falei para vocês, está nos R$ 49.600. No momento, isso está acontecendo e é muito positivo. Outra coisa que está acontecendo é esta linha verde aqui que vocês estão vendo, que é a média móvel de 50 dias, subindo com tudo em direção à nossa famosa linha vermelha, que é a média móvel de 200 dias. E um cruzamento da média móvel de 50 para cima da média móvel de 200 é um Golden Cross, um cruzamento positivo que mostra otimismo do mercado e tende a levar o preço a patamares ainda acima. Esse cruzamento está com cara de que vai acontecer nos próximos 10 dias. Então vamos afastar um pouco? Vindo nessa velocidade, deve acontecer em algum ponto por aqui. Meados de setembro, a gente deve ter esse cruzamento positivo acontecendo. E junto com esse rompimento que a gente está vendo, tudo leva a querer que o Bitcoin vai disparar de preço. Agora, existe um ponto específico onde, caso o Bitcoin rompa, não tem mais volta historicamente. Quer dizer que ele vai buscar uma nova auto histórica. Dá uma tranquilidade para todo mundo que está preocupado com uma possível armadilha. Ou seja, o preço está subindo, mas ele voltar a cair. Então, qual ponto é esse? Que valor é esse para o Bitcoin? Está aqui. Isso aqui foi uma análise de um trader chamado Pladizou, que ele está no Twitter. Esse é o gráfico semanal do Bitcoin. É o gráfico de uma semana. Aqui eu puxei a retração Fibonacci lá da auto histórica, esse ponto aqui próximo aos 65 mil dólares, até o ponto mais baixo desse recuo que a gente teve, que foi lá nos 28.600 dólares aqui embaixo. E notem que o preço, nesse momento, está lutando para romper o 61,8% da Fibonacci, que está nos 51.030 dólares. Vamos arredondar para 51.100 dólares. Olha o número que eu puxei para vocês lá no início do vídeo. 51.100 dólares. E por que isso aqui é relevante? Porque, como eu vou mostrar para vocês graficamente, na história do Bitcoin, nunca houve um segundo movimento de alta após a auto histórica que tenha rompido este ponto, 61,8% da Fibonacci, e que tenha caído na sequência. Isso significa que um rompimento aqui acaba com qualquer chance de armadilha. E o Bitcoin vai buscar uma nova auto histórica. Pelo menos é o que a história nos ensinou. Ah, uma coisa que é importante ressaltar. O fechamento da vela semanal, o fechamento da semana, tem que ficar acima do 61,8% da Fibonacci. Não adianta o pavio vir aqui e voltar, porque isso já aconteceu na história, e aí gerou uma queda. Então é importante fechar, a vela fechar, acima do 61,8% na semana. Bom, vou voltar aqui para outros períodos da história para mostrar para vocês como isso realmente acontece. No caso, isso acontece desde o início. Em 2011 acontecia, só que como o meu gráfico começa em 2012, eu vou pegar a partir de 2013 aqui para vocês. Então notem aqui, na primeira alta de 2013, teve alta histórica aqui em abril de 2013, e depois uma queda até este ponto aqui. Por que eu puxei até aqui? Porque foi a partir daqui que teve uma segunda onda de alta. O preço começa a subir aqui, como se estivesse fazendo uma nova retomada de alta histórica, só que se mostra falso. Note que já sobe até este ponto, que é justamente o 61,8% da Fibonacci, não consegue romper, até porque quem tem que romper é a vela, como eu falei para vocês, e não o pavio, e a partir daí o preço volta a desabar. Portanto, como vocês podem perceber, não romper o 61,8% da Fibonacci acabou gerando essa queda aqui. Era importante esse rompimento, e ele não veio. Na sequência, mais para frente, o que acontece? Nesse ponto aqui, em 21 de outubro, na semana de 21 de outubro, finalmente essa vela fecha acima da 61,8% da Fibonacci. A partir daí, o que acontece? Lua. O preço dispara até uma nova alta histórica na semana de 25 de novembro. A partir daqui, fazemos a mesma coisa. Puxamos a Fibonacci deste ponto até este ponto aqui, na semana seguinte. Por quê? Porque a partir daqui, tivemos uma nova alta, uma nova retomada, e mais um dead cat bounce, ou seja, uma armadilha aí. Você acha que o preço vai subir de novo para buscar topos maiores, mas como vocês podem notar, a vela fecha abaixo do 61,8% da Fibonacci, ou seja, é uma armadilha. O pavio chegou a passar, mas a semana fechou abaixo do 61,8%. O que acontece a partir daí? Desaba de novo. Quem entrou aqui caiu na armadilha. Confirmando mais uma vez o que eu falei para vocês. É importante o rompimento do 6,8% da Fibonacci no gráfico semanal. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente aqui para ver. Agora a gente vai para aquela alta de 2017, alta histórica de 2017. O preço chega nesse ponto aqui, lá nos próximos 20 mil dólares, e a gente puxa até a semana seguinte aqui. Por que nesse ponto? Porque a partir daqui parecia ter uma reversão de tendência. O preço voltou a subir com tudo, como vocês estão notando nas semanas seguintes. Só que, mais uma vez, percebam, a gente não fecha a semana acima do 61,8% da Fibonacci. O pavio chega a passar, mas a semana fecha abaixo. Fecha abaixo, o que acontece na sequência? O preço afunda. Provando mais uma vez que esse rompimento do 61,8% da Fibonacci é o que impede um dead cat bounce, uma armadilha ali onde você acha que o preço vai continuar subindo, mas ele afunda. Vamos seguir em frente. A gente também teve um momento de bull run em 2019, quando o preço atingiu este valor aqui, próximo aos 14 mil dólares na semana de 24 de junho de 2019. Puxamos daqui até este ponto aqui. Por que este ponto? Porque a partir daqui, reversão de tendência, o preço volta a subir com tudo, como vocês estão vendo aqui. só que era uma armadilha. Por quê? Porque não fecha a semana acima do 6,18% em nenhum momento. O pavio chega a passar, mas a vela fecha abaixo. Na sequência, o preço desaba até aquele patamar lá dos 3 mil dólares, como a gente sabe. E agora, como eu mostrei para vocês, nessa alta atual, mesma coisa, o preço atinge uma alta histórica lá próximo de 65 mil dólares. Ele desaba até este ponto aqui dos 28,6 mil dólares. E a partir daqui, a gente está vendo o que parece ser uma reversão de tendência, ou seja, o reinício da alta. O preço vai subir com tudo, o Bitcoin vai encontrar uma nova alta histórica. Calma, pequeno gafanhoto, porque estamos testando exatamente, nesse momento, a resistência do 6,18% da Fibonacci, que está nos 51 mil e 100 dólares. Um fechamento semanal acima de 51 mil e 100 dólares vai mostrar que realmente não se trata de uma armadilha e historicamente o Bitcoin vai em busca de uma nova alta histórica como aconteceu em 2013. Lembram lá atrás? Em 2013 foi isso que aconteceu. Na vez que ele consegue romper o 6,18% da Fibonacci no gráfico semanal, é aí que o preço busca uma nova alta histórica. Então, eu estou me baseando nisso para estar tão confiante com relação ao Bitcoin, mas aguardando esse rompimento dos 51 mil e 100. Não adianta só romper, tem que fechar a semana no domingo acima de 51 mil e 100 dólares. Agora, se isso acontecer, eu estou apostando num preço mínimo para o Bitcoin de 110 mil dólares. E por que eu estou falando nisso agora? Tem que falar antes de acontecer. Por que essa é minha aposta nesse momento? Eu vou provar para vocês usando o Mayer Multiple, que é um indicador muito conhecido do mercado, que é ali quantas vezes o preço está acima da média móvel de 200 dias. Então, você tem lá o MA200 no gráfico, ele tem o valor dele, no momento está em 46 mil dólares, e quantas vezes o Bitcoin está acima disso é o Mayer Multiple. Pode estar uma vez, duas vezes, três vezes, seis vezes, enfim. Historicamente, quando o Bitcoin chega no seu topo durante um ciclo de alta, ele está várias vezes acima da média móvel de 200 dias. Olha aqui no gráfico como isso está representado. Aqui, a linha vermelha é o Mayer Multiple e na esquerda vocês veem quantas vezes com relação à média móvel de 200 dias. Então, um aqui significa estar no mesmo valor da média móvel de 200 dias. Dois, duas vezes, cinco, cinco vezes e assim por diante. Aqui em cima, vocês estão vendo o preço atual, 50.343 dólares, e o Mayer Multiple atual, 1,09. Ou seja, o Bitcoin está praticamente igual ao valor da média móvel de 200 dias. E vocês conseguem ver isso no próprio gráfico do Bitcoin. A média móvel de 200 é essa linha vermelha que está posicionada nos 46 mil dólares e o preço está nos 50 mil dólares. Então, realmente, o Bitcoin está muito próximo da média móvel de 200 dias. Só que a média do Mayer Multiple na história do Bitcoin desde a sua criação é 1,43. Ou seja, o Bitcoin está abaixo da média histórica dele. Está em 1,09. O Mayer Multiple, historicamente, foi maior do que isso 61% do tempo. Isso cheira a promoção. Se realmente o Bitcoin fechar acima do 618 da Fibonacci, a gente tem essa confiança de que ele vai buscar nova alta histórica, significa que isso aqui é uma promoção enorme. Historicamente, estar próximo do 1 ou abaixo do 1 do Mayer Multiple é uma mega promoção, é um mega indicador de compra para o Bitcoin, como vocês podem perceber nesse gráfico aqui. Porque todos os picos de alta na história que vocês estão vendo aqui estão muito acima de 1. Vamos lá, 2011. Chegou aqui a bater em 11 vezes a média móvel de 200 dias. Mayer Multiple em 11. Depois de 2013, os dois picos aqui acima de 5. O primeiro em 6 e alguma coisa, 6 vezes acima da média móvel. E o segundo aqui, 5, não, bateu em 6 também, 6 e alguma coisa. 2017, bateu aqui em 3,73, praticamente 4 vezes a média móvel de 200. 2.019, bateu aqui, deixa eu puxar certinho para vocês, 2,48 no Mayer Multiple. Depois aqui, já em 2021, a gente bateu 2,77 no Mayer Multiple. E agora a gente está aqui em 1,09, muito abaixo de todos os picos da história. Então, se realmente o Bitcoin vai buscar uma nova auto histórica, vai buscar um novo pico, significa que ele tem muito para subir até alcançar esse pico. E até onde vai esse pico? Historicamente, estão vendo uma linha verde passando aqui no horizontal? ela está marcando o 2,4 no Mayer Multiple. Ou seja, o preço 2,4 vezes acima da média móvel de 200 dias. E por que essa linha verde é importante? Porque todos os picos passaram dela. Então, não existe nenhum momento na história aqui onde o preço de um pico, de um topo de mercado, ficou abaixo dessa linha verde. Então, ela é uma linha conservadora. O Bitcoin, sempre que forma um pico, alcança ou ultrapassa essa linha verde, o 2,4 do Mayer Multiple. E se isso é verdade, quanto iria o preço do Bitcoin? Bom, pega o valor da média móvel de 200, que nesse momento está em 46 mil dólares, e multiplica por 2,4. Qual é o valor que você alcança aí na sua calculadora? 110 mil dólares. Então, a minha confiança está muito grande com relação a isso. Se as duas coisas acontecerem, ou seja, rompimento do 61,8% da Fibonacci, o valor de 51 mil e 100 dólares. E aí, um novo pico, esse pico, no mínimo, historicamente, tem que buscar 110 mil dólares. E se esse estudo aqui não valer um like, eu não sei mais o que vale. Deixa o like no vídeo. Se não for inscrito, se inscreve agora aqui no canal. Vamos falar um pouco sobre outras moedas. Eu estou trazendo aqui as moedas que eu tenho em carteira, mas também podem ser interessantes para vocês. Começando pela Litecoin, que ficou doida, ficou louca. Depois de muito tempo lateralizando, esse é o gráfico diário da Litecoin, batia no topo desse canal, voltava para a parte de baixo, subia, descia, subia, descia. Finalmente, um rompimento enorme da Litecoin aqui no dia de hoje, levando ela de um valor dos 180 e poucos dólares até uma máxima de 217 dólares. No momento, está em 210 dólares. Muito interessante agora o padrão gráfico da Litecoin que indica uma continuação de alta, pelo menos até os 225 dólares, essa linha amarela que está marcada aqui e que representa um ponto aqui que foi suporte e resistência no passado. Como vocês podem notar aqui, olha, região de resistência lá em fevereiro, como vocês estão vendo, depois também resistência em março desse ano e aí um rompimento finalmente neste momento aqui em abril e forma onde o suporte? Aqui ainda no final de abril, exatamente sobre essa linha dos 225 dólares. E agora, mais uma vez, ela está buscando essa região e um rompimento dos 225 dólares seria muito positivo, levando aí uma tendência da Litecoin buscar nova alta histórica. Já a Ethereum completou essa configuração, esse formato em U, ela buscou aquela alta histórica acima dos 4 mil dólares aqui, mas fechou as velas nessa posição nos 3 mil 923 dólares, teve aquela queda enorme e voltou a subir e agora no gráfico semanal ela fecha esse padrão em U, o que é muito importante. O que a gente precisa ver da Ethereum agora para confirmar isso e levar a uma nova alta histórica? Fechar a semana acima dos 3 mil 923 dólares, como vocês estão vendo aqui, um rompimento dessa resistência que ela está sofrendo nesse exato momento, como vocês estão percebendo, ela subiu, olha só onde veio o pavio, veio até aqui em cima nos 4 mil dólares, agora desceu e já está novamente abaixo dos 3 mil 923 dólares. Precisa fechar a semana acima desse ponto e aí confirma o rompimento e a tendência da Ethereum disparar para uma nova alta histórica. Abrindo o gráfico diário da Ethereum, aconteceu o que eu falei aqui em vídeos anteriores para vocês. Lembra dos degraus aqui que a gente tem no gráfico da Ethereum? O que eu falei? Eu falei que toda vez que a gente tem um rompimento é necessário fazer este ponto rompido, esta linha branca que foi rompida como suporte antes de uma nova disparada de preço a um outro ponto. Então aconteceu isso todas essas vezes, todos esses círculos amarelos aqui, sendo o último desse momento aqui. Então rompeu, está vendo? Aí voltou a fazer suporte aqui nessa linha e aí disparou para um novo rompimento. Rompeu agora esta linha branca aqui, os 3.500 dólares, como vocês estão vendo, subiu até lá próximo aos 4 mil dólares e agora está recuando. O normal seria o que no gráfico diário? A Ethereum em algum ponto voltar para fazer suporte nos 3.500 dólares, confirmando esse suporte, aí ela dispara para uma nova alta histórica. Cardano, esse é o gráfico Cardano Bitcoin que eu trouxe para vocês recentemente. Lembra? O sorriso da Cardano? O que eu falei para vocês? Ela vai subir, ela vai testar a resistência aqui para confirmar esse sorriso, para confirmar esse U nesta linha amarela dos 6.240 satoshis. Olha só o que aconteceu, vou dar um zoom para vocês. Exatamente como previsto, a Cardano foi lá, beijou a nossa resistência amarela e caiu e agora está recuando. É importante, ela romper, ela precisa romper os 6.240 satoshis para disparar até 6.915 satoshis e rompendo 9.180 satoshis. Tudo caminhando conforme eu tinha comentado com vocês. Abrindo o gráfico ADA USD, Cardano dólar, vocês percebem também ela encontrando a resistência nessa região, nesse caixote cinza aqui. Ela tenta passar, não consegue fechar o dia acima deste caixote cinza. Então é necessário esse rompimento. O caixote cinza, no caso, está vindo até aqui este ponto de 3 dólares. Ela não fechou nenhum dia acima dos 3 dólares e é importante que isso aconteça para uma disparada de preço da Cardano. Passei todos os pontos aqui de resistência para vocês. Vocês podem ficar ligados nesses valores porque eles vão levar essas moedas a novas altas históricas. Então é excelente momento de entrada. Rompeu, é um bom ponto para você fazer aposta em qualquer uma dessas moedas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like e vai lá no nosso site da Criptomaníacos porque a gente tem conteúdo gratuito no nosso blog e conteúdo pago cheio de análise para vocês diariamente em vídeo e em texto. O link está aqui na descrição. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.